Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge Nunes na área e hoje para mostrar para vocês um sedã médio muito melhor do que Honda Civic e Toyota Corolla. Tá curioso? Então assista essa avaliação até o final que eu tenho certeza que você vai me dar razão. Meus amigos e minhas amigas, e se vocês gostam desse tipo de avaliação e acaba de chegar no canal, então já aproveita, vem fazer parte da nossa família. De que forma? É muito simples, são apenas três passos. Primeiro, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segundo, ativando o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E terceiro, deixa o teu like. Aproveita que você já fez tudo isso, vai lá embaixo e deixa o teu comentário. O que você acha? Esse carro realmente é melhor ou não do que Honda Civic e Toyota Corolla? Escreve lá embaixo que eu vou ler e responder todos vocês. Uma dica que eu tenho que deixar sempre com vocês é sobre o nosso parceiro Olho no Carro. Galera, essa é imperdível. Porque se você está procurando um carro seminovo, usado, a primeira coisa que você deve fazer é instalar o aplicativo Olho no Carro no teu telefone. Depois, você procurou o carro, gostou daquele carro? Faz uma busca no cheque tudo do Olho no Carro, porque lá é a única certeza que você terá de comprar um carro realmente de procedência. Então, aqui embaixo, eu vou deixar para vocês o nosso cupom de desconto. Usa o nosso cupom que você terá 10% de desconto na pesquisa. É uma pesquisa bem barata, mas usando esse nosso cupom fica ainda mais barato. O Olho no Carro é a certeza que você tem de comprar um carro de procedência. Lembre-se sempre disso. Vamos iniciando agora a nossa avaliação aqui pela frente. E vejam que esse é um Nissan Sentra, bem bonito, ano 2017. Ele já possui aqui a nova grafia. É claro que já tem o Nissan Sentra aí rodando aí no exterior, mas eles não trouxeram e nem estão cogitando ainda a chegada desse novo Nissan Sentra aqui no Brasil. Mas pode ter certeza que esse Nissan Sentra é uma ótima opção para você que está procurando um carro dentro dessa categoria de Nissan médio. Um dos detalhes que nós temos aqui que chama bastante atenção, está aqui embaixo, olha. Nós temos um radar. Esse radar, ele faz parte do alerta de colisão frontal. Essa, por exemplo, é uma diferença que você não acha nos seus concorrentes. Ainda mais no valor desse carro. Vamos ver isso lá no final. Já na parte de iluminação, vejam que temos aqui essa seta em DRL, bem bonita. Aqui embaixo nós temos luzes de seta, halógena. Aqui dentro temos farol alto, halógeno. E o farol baixo no projetor, mas aqui já é uma lâmpada em LED. Aqui embaixo também temos as luzes auxiliares halógenas. A luz de seta também se repete lá no retrovisor. Mas dá uma olhada nesse conjunto e me fala, é bonito ou não é? Chegamos agora à lateral desse belo Nissan Sentra. E eu vou deixar para vocês aqui todas as medidas. Já aproveitem, deem uma olhada nesse belo friso que envolve toda a área em vidraçada. Inclusive ela possui detalhes em black piano para fazer aquele estilo quando você traz um insufilme aqui. Realmente fica bem legal. As maçanetas não são da cor do carro. Elas são prateadas aqui, tem uma cobertura prateada. Mas a chave é presencial e você aciona a abertura e o fechamento nesse botão que encontra-se aqui na chave. O retrovisor também tem um ótimo tamanho. Possui repetidor de seta e ainda possui o alerta de ponto cego. Legal, né? Falando um pouco agora dessas rodas. Vejam, muito bonitas. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Valor de pneu, valor de pastilhas de freio. Dá uma olhada na medida. Esses pneus são 205, 50 raio e 17. Também gosto dessa roda em preta e toda essa diamantação na frente dela fica bem estilosa. Na parte dos freios nós temos disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira. A suspensão é independente Mac Pearson na dianteira e na traseira eixo de torção. Bom, e agora chegamos a essa traseira. Como vocês podem ver, não tem nada de tão especial, mas ainda assim é uma traseira bem bonita. Eu observando aqui, eu vi que não possui nada em relação à antena, nem na frente, nem aqui atrás. Mas temos o brake light, fica aqui na parte de baixo do vidro. Temos também essas lanternas, que essa eu gosto, eu acho bonita. Não é nada de especial, mas eu acho bonita. Temos ainda essa régua cromada para dar aquele estilo social para o carro. Temos também câmera de ré, está aqui embaixo em algum canto, não encontrei, mas ela está aqui. Está ali, está aqui, bonitinha. Além dos sensores de estacionamento. Bem completo, né? Para abrir o porta-malas, vou aproveitar e mostrar aqui para vocês. Temos aqui na nossa chave, vejam. Travamento, destravamento, abertura do porta-malas e um botão de pânico. Beleza, para abrir, apertou, segurou. Está aí, ele dá essa primeira levantada e terminamos aqui na mão. Já gostei de cara, olha, coberto, tudo aqui, tudo aqui tem capa. Aqui embaixo também, olha, muito bom. Realmente, bem diferenciado, né? Bom, pessoal, já o porta-malas possui 503 litros. É bem grande, realmente. Os bancos também são bipartidos e rebatíveis. Aqui embaixo, vocês não conseguem ver, mas nós temos aqui um módulo do som. E isso eu vou mostrar para vocês lá dentro, que é um grande diferencial desse Sentra. Temos também iluminação ali embaixo. Agora, sabe o que me chamou muita atenção? Está aqui embaixo, olha. O step é uma roda da mesma medida das rodas que estão em uso. Então, aqui você tem realmente a quinta roda. Dá uma olhada, 205, 50, raio, 17. Muito bom, hein? Pneu de bicicleta, aqui não, meu amigo. Eita, que maravilha. Agora sim eu gosto, hein? Olha só. Estou me sentindo um verdadeiro executivo. Só que... Acho que deu ruim aqui, hein? Acho que tem algum porém aqui. Mas não, galera. Vou te falar. É tão confortável. Esses bancos, eles possuem uma densidade tão boa, que realmente, até minha cabeça que fica aqui raspando aqui no teto, eu consigo absorver isso só pelo resto do conforto que o carro me entrega. realmente muito bom. Esses bancos de couro perfurados, muito macios, muito confortáveis, realmente me acomodam muito bem. Vejam que o banco da frente, regulado para mim, que tem 1,76m, eu tenho aqui três dedos, beleza, tranquilo. O banco também é bem largo, olha isso. Muito largo. Se ele fosse mais estreito, me daria mais espaço ainda. Mas, ainda assim, está legal. No centro, o túnel central não é alto, é baixo, mas vocês sabem, né? Todo carro aí, sedã médio, você sempre tem aquele porém, porque nós temos aqui no centro, sempre aquela elevação do banco, além do apoio do braço. E essa espuma é mais dura, e aí realmente atrapalha um pouco quem vai sentar aqui no meio. Mas, temos aqui no apoio, dois porta-copos. Como também, no final do console, temos dois porta-objetos. Só não temos tomadas, tá? Nenhuma, nem saída de ar-condicionado. Mas, temos também, duas bolsas porta-revistas, atrás dos bancos. Na parte de segurança, vocês podem ver que nós temos cinto de três pontos para todos os ocupantes. Temos Isofix, Top Tether, aqui atrás. Agora, o apoio de cabeça, ele é já costurado no banco. Apoio de cabeça fixo. Ele, só esse aqui do meio, você pode movimentar. Os airbags, são frontais e laterais. Um detalhe que faz muita diferença para você que gosta de som, é esse aí, ó. Caixas Bose. Então, temos aqui um som muito bom da Bose. Espetáculo, né? No caso das portas, aqui nós temos um plástico de boa qualidade, além de couro, toda essa área onde você encosta seu braço. Muito bom, realmente. Aqui, ó, tudo bem macio. Aqui embaixo, nós já temos um pequeno porta-objetos e o porta-garrafas um pouco maior. Legal, bom mesmo. Bom, e agora nós chegamos aqui ao banco do motorista. Banco muito bom, super confortável. Ótimas abas laterais, tanto no assento quanto no encosto. E o melhor, regulagens elétricas. Deem uma olhada aqui. Todas as regulagens elétricas, inclusive, da lombar. Muito bom. O volante também possui regulagem, mas observem. Soltou, ele cai. Pelo menos ele é profundidade e altura. Legal, você se encaixa muito bem. Isso faz muita diferença. Agora vamos dar aquela passada da esquerda para a direita. Eu vou mostrar todos esses detalhes aqui para vocês, para a gente poder fazer aquele nosso teste em movimento. Então vamos lá. Iniciando aqui pela porta. Aqui eu já vejo, olha, material plástico aqui de melhor qualidade que lá atrás. Aqui pelo menos já temos tudo em couro. Muito bom. Além desse detalhezinho aqui, ó. Black piano. Dá um estilo, né? Lá atrás também podia ter. Aqui nós temos o comando dos vidros. Vejam que todos elétricos automáticos, apenas do motorista. Além, travamento dos vidros, travamento das portas. Aqui embaixo, um bom porta-garrafas e porta-objetos. Mas ainda temos mais, olha só. Aqui embaixo, temos ainda o comando para abertura do bocal de combustível e abertura lá do capô. Mais acima, controle de extração e estabilidade. E aqui sim, comando de luminosidade e o comando também para regulagem e abertura e fechamento dos retrovisores. Que maravilha. Além do botão de abertura do porta-malas elétrico. Já o volante, multifuncional, muito bom. Aqui nós temos toda a parte da central multimídia e também do computador de bordos. Desse outro lado, já temos comandos do controle de cruzeiro e comando por voz. Controle de cruzeiro, inclusive, é um equipamento que você não tem, por exemplo, no Corolla GLI. E olha, vou falar para vocês que faz uma falta danada, hein? Realmente faz muita falta. Aqui atrás, nós já temos comando dos faróis com função automática. Do outro lado, comandos para os limpadores. Não possui função automática. Vamos agora dar uma olhada aqui no painel. Vejam que temos desse lado, contas giros, além da marcação do líquido de arrefecimento. Ao centro, computador de bordos. Inclusive, aqui, temos as funções do sensor frontal de colisão e o sensor lateral. Muito bom. Aqui embaixo, posição do câmbio. Autonomia. Quilometragem total. Muito bom. Muito completo. Vocês podem ver, né? Desse outro lado, já temos velocímetro e marcação do tanque de combustível. Estava esquecendo até da temperatura aqui em cima, olha. 34 graus. Vamos dar uma olhada aí nas funções do computador de bordos? Temos essa primeira. É a função do rádio. Passando aqui mais uma vez. Aí, olha só. Temos aqui os sensores acionados, olha. O sensor frontal do alerta de colisão e os sensores laterais de tráfego cruzados. Muito bom. Aqui já temos configurações. Velocidade média. Trip A. Trip B. Consumo de 9.2 a média. Olha que maravilha. Bússola, né? Esse aqui está interligado lá com o GPS. E voltamos de novo para a função de rádio que está desligada. Se não, apareceria ali. Passando aqui nesse painel espetacular, todo em soft touch. Muito bom. Realmente show de bola. Chegamos então a essa central multimídia. Vejam que nós temos aqui, inclusive, GPS nativo. Tá, pessoal? Só tem um porém. Central é boa, legal, bastante funções, mas não possui nem espelhamento do celular, nem o Android Auto, nem é por CarPlay. Isso eu senti uma falta realmente, tá? Mais abaixo, temos ar-condicionado digital de duas zonas. Show de bola. E aqui ainda temos tomada 12 volts e um grande porta-objetos. Câmbio, X-Tronic, CVT, show de bola, só não possui trocas sequenciais, tá vendo? Descida aqui nós temos o L para segurar e temos esse botão aqui também, ó. Ele também ajuda a segurar machas. Aqui atrás temos um porta-objetos, dois porta-copos, freio de estacionamento convencional, além do apoio de braços. Vamos dar uma olhada no espaço. Vejam, espaço razoável e ainda possui uma tomada USB e auxiliar. Vamos agora dar uma olhada no porta-luvas, vejam que pode ser trancado, espetáculo. E temos esse belo espaço, realmente muito grande, só não vejo iluminação. Acho que isso aí ficou de venda, hein? Mas eu li lá na lista lá que ele tinha iluminação aqui sim. Tá faltando. Sei lá. Acho que esqueceram de instalar nesse. Vamos dar uma olhada aqui? Olha que beleza, hein? Isso aqui é uma coisa que faz muita falta. Eu vi em uma entrevista esses dias o pessoal falando que teto solar faz a diferença na hora que vai comprar o carro. Então aqui, se você é desse que também gosta do teto solar, tá aí, ó. Maravilha, né? Aqui na frente nós já temos iluminações independentes, comando para o teto solar. Retrovisou fotocrômico e com bússola. Show, né? Aqui atrás temos apenas o sensor crepuscular e foi. Vamos agora dar uma olhada no motor e vamos andar com esse carro que é o que a gente quer de verdade. Bom, pessoal, e agora chegamos aqui nesse belo motor 2.0 Flats. E eu posso afirmar para vocês, se o motor do Nissan Sentra anterior já era confiável, esse aqui, meu amigo e minha amiga, tá muito melhor. Aqui nós temos, por exemplo, corrente de comando. Tudo bem, no outro também tinha, né? Só que aqui nós temos velas integradas direto às bobinas. Mas, no caso, essas velas são iridium. Então você tem velas aqui para mais de 100 mil quilômetros sem precisar trocar. Realmente um ótimo motor. Além dele, também está ligado ao câmbio CVT X-Tronic. Esse câmbio é um espetáculo, como nós veremos na avaliação em movimento. Esse foi um conjunto que realmente funcionou perfeitamente bem. Tanto que, abastecido com álcool ou com gasolina, você possui os mesmos cavalos, que são de 140 cavalos. Já o torque também é o mesmo. 20 quilogramas força, tanto para o álcool quanto para a gasolina. Isso a 4.800 RPM. O seu 0 a 100 é feito em 10,1 segundos e sua velocidade máxima é de 186 quilômetros por hora. Já o seu consumo na cidade fica em 6,7 quilômetros por litro no álcool e 9,9 quilômetros por litro na gasolina. Na estrada, você tem um consumo de 9,1 quilômetros por litro no álcool e 12,7 quilômetros por litro na gasolina. O seu tanque de combustível possui 52 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 660 quilômetros. Bom, pessoal, e agora vamos iniciar o nosso teste prático. Realmente, essa é a hora que todos nós esperamos, né? Para isso, vamos colocar o nosso cinto de segurança e iniciar o nosso teste. E vamos fazer aquele teste de estabilidade. Só lembrando a vocês que nós vamos chegando a uma velocidade entre 30 e 35 quilômetros por hora e fazermos uma curva em 180 graus. Porque se eu consigo fazer uma curva de 180 graus a mais ou menos esses 30, 35 quilômetros, eu vou conseguir fazer todas as curvas sem problema nenhum. Então vamos lá, ó. Começamos aqui, fazendo uma pequena passada a 20 e poucos quilômetros por hora. Vamos apertar mais um pouquinho. Agora sim, chegamos aos 30. Ó, tá bem tranquilo, hein? Olha que beleza. Olha, não perde nada. Que maravilha, galera, ó. Caraca! Gostei. Eu adoro carro bom de curva, cara. Que espetáculo, hein? Muito bom, muito bom. Fez as curvas todas sem nem gemer. Muito bom. Vamos passar no nosso lombadão? Vamos ver agora como é que ele se comporta nessa área irregular. Olha só. Lombadão macio. O Nissan, ele é bem macio, realmente. Para usar no dia a dia. E ferraram o meu caminho ali, hein? Botaram o carro no meio do... Jogaram ele aqui para trás. Acabaram com a minha rota. Aproveita e já dá uma olhada aí nessa câmera de ré, que beleza. Câmera de ré boa, né? A gente tem uns ferros ali atrás. Câmera de ré e sensor de estacionamento. Resolve que é uma maravilha. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Ainda temos áreas irregulares aqui que nós podemos passar. Olha só. Está tendo uma obra ali atrás. Eles colocaram os carros aqui e daqui a pouco sai. Mas vejam. Olha que beleza. Cara, é muito macio esse carro, hein? Caramba. Pessoal, essa opção. Se você não está pensando em comprar um carro turbo. Ah, quero um sedã médio turbo. Beleza. Aí tu vai em outras opções. Agora, se você quer aquela compra racional de verdade. Não é aquela compra emocional. Comprar carro turbo é carro emocional, tá? Esse aqui é racional. Se você está pensando naquela compra racional. Cara, é imbatível. O que esse carro tem, aliado ao valor dele. Cara, é muito melhor do que Honda Civic e Toyota Corolla. Muito melhor. Vamos ver se tem partida em rampa. Vou tirar meu pé em 3, 2, 1. Tirei. Ó. Ele não tem partida em rampa não, tá, galera? Ele segurou aqui no torque. Ele segurou no torque. Mas ele não tem partida em rampa não. Tanto que quando eu tirei, ele deu uma decidinha de nada. Não sei se deu pra vocês perceberem isso. E não tem freio acionando. Porque você consegue escutar quando o freio, ele solta. Ele faz aquele estaladinho. Esse aqui não. Não tem. Realmente não tem partida em rampa. Vamos lá. Vamos lá. Jogando aqui mais uma vez a ré. Vejam. Câmera de ré funciona bem. A telinha é pequena. Mas ela tem uma boa visibilidade. É uma tela de boa qualidade. Então vamos lá. Vamos deixar o sensor tocar. E ele aparece aqui pra mim também. Olha lá. Escutando. Ele aparece também no painel. E aqui na tela. Vamos lá. Câmbio em D. Freio de estacionamento solto. Vamos dar uma olhada aqui. Só pra lembrar o 0 a 100. Se eu não me engano, 10.1 segundos. Velocidade máxima de 186 km por hora. Que maravilha, hein? Não é muito de velocidade, não. Mas esse câmbio é bom. Então eu vou pisar tudo aqui pra gente ver como é que ele vai se sair. Em 3, 2, 1. Pisei. Olha. Levanta a cara. Cara, muito bom. Muito bom. Realmente o carro faz a diferença. Ele tem uma ótima aceleração. Muito bom. Responde bem pra caramba. Ótimo. O que dizer. E o câmbio CVT, vocês repararam? Liso. Liso. O tempo inteiro. Bate lá em cima. Eu nem vi. Eu acho que ele tava chegando ali aos 5 mil. E vai embora. Passar no quebra-mola. Olha só. Olha a frente. Cara, muito macio. Parece frente de picape. De tão macio que é. A traseira também foi bem macia. E isso eu sempre fico de bobeira. Como é que eles conseguem fazer um carro macio e muito estável. Vamos lá. Olha de novo. Pum. Pum. Que delícia. Muito bom. Realmente um absurdo. Agora eu tava dando uma olhada aqui. O que que seus donos reclamam? Olha só. A nota é ótima. 9.2. Vamos ver. O que que os donos estão reclamando? Consumo e custo-benefício. Será? Custo-benefício? A gente tem que comparar ele com os carros da categoria, né? Se você compara ele com um Honda Civic ou com um Toyota Corolla. No mesmo ano, inclusive, 17. Cara, esse carro aqui, ele tá num preço ótimo. Tá? Eu acho que... Vamos ver preço daqui a pouco, tá? Mas eu acho o preço muito bom. O consumo também, consumo na cidade dele é 9.9. 9.9 na cidade. Olha só. Quanto o rapaz dá a ré ali. Vamos dando uma olhada aqui. Consumo na cidade 9.9. Muito bom. E na estrada 12.7. Eu acredito que na estrada ele consiga até fazer mais do que isso. Esse 9.9 aqui na cidade é muito relativo, né? Porque a gente sabe que o trânsito sempre atrapalha, sempre arrebenta qualquer consumo. Tanto que vocês viram aqui... Deixa eu dar uma voltada aqui, ó. O consumo dele aqui agora, pelo menos a última marcação, é de 9.2. Tá? De cidade. Porque aqui a gente tá aqui no meio de Vila Isabel. Não tem como chegar aqui por estrada. Então esse é um consumo de cidade. Realmente é um consumo muito bom. Se você mantém esses 9.2 aí com a gasolina do jeito que vai, né? E eu sei lá até que ponto essa gasolina vai parar. Gente, com esse conflito todo, tá? Muito bom. Bom pessoal, um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês é que também é meio complicado de eu mostrar isso. Mas olha, aqui dentro nós temos luzinhas que elas são referentes aos alertas de ponto cego. E aí nós temos nos dois retrovisores. Legal isso, né? Temos também o alerta de colisão frontal, mas ele não freia. E temos também o alerta de tráfego cruzado. Quando você tá saindo de ré de uma vaga. Então se vem alguma coisa, um carro, uma bicicleta e tal, ele também vai acionar pra você. Muito bom, né? Esse tipo de tecnologia, por exemplo, você não encontra nos seus concorrentes, ainda mais na média de preço que tá esse aqui. Falando em valores, vamos lá. Vamos correr agora pra dar uma olhada nos valores, né pessoal? Olha, primeira informação de valor que eu passo pra vocês é referente sobre o seguro. O seguro, essa foi uma cotação feita lá em São Paulo. Temos também que ter aquela noção que o seguro é pessoal. Então aqui pode não se encaixar pra você. Mas você tem uma média de valor. E essa média ficou em R$ 5.575,00, tá? Já o IPVA, alíquota Rio e São Paulo, essa ficou em R$ 3.141,00. Se você for aqui do Rio e se você quiser, você pode jogar um GNV lá na tua mala. Eu tenho amigos que tem esse carro, tem GNV e falam que ele é muito econômico. Muito econômico mesmo. Se o carro fosse meu, eu colocaria. Inclusive, essa seria a minha opção de carro, se não fosse uma opção de carro turbo. Realmente, esse aqui é imbatível. Então, se você coloca o GNV aqui no Rio, você tem 75% de desconto. Faz as contas. R$ 3.000,00 menos 75%. Olha que maravilha que seria. Agora, vamos falar de preço do carro, hein? Esse belo Sentra 2017 SL. Mais completo de todos. Até com o som da Bose. Não dá pra gente testar o som, né, galera? A qualidade nem fica boa também quando a gente testa nas câmeras. Nem dá pra perceber. Mas pode ter certeza. O som é muito bom. Então, esse Nissan Sentra aqui 2017, ele está sendo vendido na loja Mig Car. Pelo preço de R$ 81.900,00. Bom. E se você gostou do preço e acha que ele tem espaço na tua garagem e no teu coração, aí o que você faz? Vem aqui na descrição e olha lá, porque eu vou deixar o site da loja Mig Car e o Instagram. Pra que vocês possam entrar em contato com eles e vir fazer uma visita e fazer também um test drive. Aqui embaixo na descrição também, deixo pra vocês mais algumas informações referentes ao aplicativo Olho no Carro. E, é claro, vou deixar pra vocês o nosso Instagram e o nosso Telegram. O Telegram é só pros VIPs, tá, galera? Então, se tu quiser aquela informação mais direta, tu vai lá no Telegram que eu vou estar lá sempre pra responder vocês. Quer uma ótima dica? Então, lá embaixo também na descrição, eu vou deixar o Instagram da Giro Solar. A Giro Solar, ela vende luminárias solares, galera. É um absurdo, é muita economia. Essa economia que você vai ter com a tua conta de luz, é a economia que tu vai fazer pra pagar a manutenção desse carro aqui. Olha que maravilha. Tô dando tudo mastigado pra vocês, né? É só seguir o que eu tô falando e, ó, ser feliz, não tem pra onde correr. Já aqui desse lado, eu deixo opções de vídeos. Aqui embaixo a nossa playlist, playlist da Nissan, muito carro bom, dá uma olhada aí que você vai gostar. E aqui no centro, botão de inscreva-se. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, essa é a hora. Meus amigos e minhas amigas, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. E fui!